Música 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 Olá malta, boa noite, Hugo Andrade da Togo Espero que estejam todos bem Hoje trago-vos aqui, não uma faca Na terça-feira das facas, uma faca Customizada, ou seja Uma faca artesanal, mas sim Uma Mora Eldris da Mora Knir Customizada por mim E feita com uma bainha feita por mim Ok? Mas trago aqui Porque é uma faca super Polyvalente que vocês podem usar para campo Como um neck knife Eu uso neste caso esta como um neck knife E posso-vos descrever O que é que eu acho dela Principalmente que esta já usei Em campo e acho espetacular Esta pequena faca Com um adaptador Com adaptação para o Fire Seal E também quando Não está Quando apenas só estou com A neck knife a uso E não estou perto da mochila Acopulo também sempre um apito No seu fiel Ou no seu cordel Como está aqui Ok? Depois estando perto da mochila Retiro que não gosto de estar com muita coisa a chocalhar E coloco novamente na mochila Mas normalmente ando sempre com um apito perto de mim E sempre junto a mim Ok? Por isso, vocês já viram que a Mora Eldris É esta pequena faquinha Ok? Eu vou-vos tirar aqui Só da bainha E depois passo a descrever Vocês já viram que eu ando com apitos O apito da Red Cathlon Bastante audível Que tem a bússola E tem uma Uma lupa E também um termómetro Este apito é bastante audível Aconselho-vos a vocês terem sempre um destes com vocês E aqui está a minha bainha customizada Feita aqui à medida para a Mora Eldris E aqui está ela, malta A Mora Eldris Pequenina Uma pequena faquinha Que tem sensivelmente 12 cm no tamanho total Ok? Ela é esta pequena maravilha É uma pequena faquinha para mato Que serve perfeitamente para pequenas tarefas Posso-vos dizer que para cortar Para cortar e processar comida E processar lenha Para as vossas fogueiras serve perfeitamente E para fazer um pequeno carving Tem muito controle E é muito confortável na mão É uma lâmina Que tem aproximadamente 6 cm de lâmina 59 mm de lâmina Tem 2 mm de dorso Com uma espinha bastante agressiva Tem aqui um Scandi Depois aqui um Uma parte Uma reentrância na lâmina Que é precisamente por causa do carving E que ajuda bastante Posso-vos dizer que Este dorso é bastante agressivo para o Fire Seal Raspa, raspa muito bem Mesmo, mesmo, muito bem E como vocês podem ver Aqui está ela É uma pequena neck knife Que vos aconselho a terem É muito leve Tem 110 gramas Agora com a bainha E com o Fire Seal Vai aproximadamente Para as 220, 230 gramas Mas também não é muito Por isso Torna-se bastante confortável Esta bainha, como vocês podem ver É uma bainha À minha maneira Que adaptei Dentro do modelo que existe Original da Mora Mas fiz com esta adaptação aqui Para o Fire Seal Que fica muito bem Este Fire Seal É um Fire Seal de 10mm de espessura É bastante largo Eu tinha aqui um mais fininho Mas coloquei este mais grosso Que acho que é bastante mais resistente E tem o fiel Com a própria molazinha É uma pequena faca, malta Que aconselho a terem como o vosso EDC Podem andar perfeitamente na mochila com ela Podem usar para EDC Podem usar para Para usar como neck knife No campo Se não quiserem uma faca Muito grande como vocês E conseguem processar facilmente Madeira Cortar pequenos galhos Fazer pequenos trabalhos Pequenas tarefas É muito bom Este material do cabo Já é muito conhecido Que é muito similar também A Mora A Mora Cansbull E a Garber É uma Uma pega Muito confortável Aborrachada Que tem um grip muito bom Consigo ter os 4 dedos Completamente apoiados Num full grip Como estou a fazer E tenho bastante controle No seu corte Para o seu poder de corte E é uma Uma faquinha Que posso vos dizer Para campo Muito útil e muito prática E anda muito bem Como neck knife Malta E muito Muito confortável Não é muito volumosa É pequenina E posso vos dizer Que fazendo aqui Um kit Se vocês quiserem Também Com um apito Que acho que faz muita falta Sempre quando vocês andarem Sozinhos No campo Com um apito Acho que faz muita Muita falta Malta Eu só ando com ele Quando estou em campo Longe da mochila Assim levo Ou posso tirar E também usar no bolso Mas neste caso Para demonstração Para vocês Se gostarem Eu não gosto de andar com muita coisa Acho que calhar E o sandário Ando com a mora Basicamente com a padroneira Isto é como recurso Mas se sair do pé da mochila Estou sempre com algumas ferramentas de emergência Além do telemóvel de emergência e de SOS Anda sempre comigo Por isso o apito Acho que faz muita falta E acho que é um caso a considerarem Mas também Ficando pendurado Também Torna-se leve Não muito pesado E conseguem facilmente Ter aqui mais uma forma de combustão Com a lupa Mais uma forma de orientação Uma forma de sinalética de emergência E o recurso também aqui do termómetro Para noites mais frias Para conseguirem controlar a temperatura Mas assim sendo Portanto Aqui está Aqui está uma bainha Feita em couro vegetal Tem aqui o logo da Tudogol Cozida completamente à mão Como vocês veem é uma tira completa Com dois lupos A fazer aqui um lupo interior Para... na parte inferior Desculpem Para a padroneira também cozida à mão E aqui está ela malta Espero que tenham gostado Fica muito bem este conjunto Acho que bastante confortável Bastante leve E uma faquinha que posso dizer Que vai durar uma vida inteira E o aço dela Eu esqueci-me de frisar É um aço Sandvik É um aço 12CN24 E por isso É um aço inoxidável Que nunca mais Acabe nem em ferruja De forma nenhuma Por isso Tenho aqui uma boa opção de compra Se vocês quiserem fazer um bocadinho Conjunto ou Pandã Podem ter a Mora Cansbull Que a Mora Cansbull É dentro É dentro do mesmo estilo de pega Praticamente igual E tem uma faca maior Um bocadinho maior E de mais Mais Polivalência de trabalho Esta é como recurso E uso isto basicamente Como neck knife Ando sempre com uma faca principal Sempre no cinto E esta como neck knife É sempre uma faca Que nós temos de recurso E mais utilitária Do que propriamente Ser a nossa Lâmina principal de campo É uma daquelas Daquelas neck knives Que eu gosto bastante de usar E acho bastante prática Além de ter este estilo moderno Da Mora Tem sempre Com esta bainha Tona um bocadinho mais Ao estilo de bushcraft E de mato E o que lhe dá aqui Uma emblemática Uma assinatura E um cunho pessoal Neste caso o meu Não é? E que fica aqui muito bem Ok malta Espero que tenham gostado Deste pequeno vídeo Desta pequena maravilha Da Mora Sou fã da Mora Tenho a minha primeira grande Grande faca Que eu construí Que vou trazer Um dia deste aqui Ao canal É a Mora A Mora com PNN HD Em carbono Vocês vão ver Como é que ela já está Toda cheia de Como patina Já bastante oxidada A lâmina Escura Já tem uns aninhos largos Essa pequena maravilha Ainda continuei a trabalhar E é só Pegar nela E continuar a usar E depois vocês vão ver Como é que está O kit criado Como é que eu fiz o kit Em torno da sua bainha Que vocês já conhecem É muito conhecido A nível dos vídeos do Youtube Mas eu tentei Tentei recriar um À minha maneira E acho que ficou muito bem Malta Aqui está Mora Mora Eldris Uma pequena Ferramenta Que acho super útil para campo Espero que tenham gostado Qualquer coisa que vocês precisem Deixem aí nos comentários E deixem as vossas sugestões E opiniões E espero que gostem deste pequeno vídeo Está bem malta? Um forte abraço E até breve E até breve